Na noite passada, foi registrado um duplo homicídio na Xã do Pilar, na cidade do Pilar, aqui na região metropolitana de Maceió. Dois jovens, um de 21 e outro de 22 anos, foram mortos a tiros. O 8º Batalhão da Polícia Militar esteve no local do crime. As vítimas não tiveram as identidades reveladas, apenas as idades. O rapaz de 21 foi morto com seis disparos de arma de fogo e o de 22 com apenas um tiro na cabeça em sinal de execução. Um deles já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E a gente vai continuar acompanhando essa história aqui no Balanço Geral, Lagoas. Péssima notícia agora, viu gente? O gás de cozinha vai subir e não é pouco não. O repórter William Savares está ao vivo com essa notícia e a gente vai saber agora. O William S. conta pra gente que dor de cabeça. A essa hora da manhã, ninguém merece, não, William? É com você. É verdade, viu Douglas? Ninguém merece e a dona de casa já fica se preocupando. Qual será o valor do botijão de gás com esse novo reajuste? Pelas informações que nós recebemos, vai ser um reajuste de 7%. Isso significa dizer que o botijão de gás vai ficar em torno de 110. Tem local vendendo a 100, a 105 já. Então, com esse reajuste 7%, vai ficar entre 110 e 120. Eu estou numa revendedora de gás que fica localizada aqui na Jaqueira. Aqui o botijão de gás ainda está sendo vendido por 100 reais. Eu vou aproveitar, Douglas, pra conversar agora com o seu Cícero. Seu Cícero, o senhor acredita que consegue manter esse preço até quando? Eu acredito que se conseguir até um mês ou um mês e pouco, quando a fé começa a voltar tudo de novo. Agora, se segurar mesmo, a gente não tem como voltar o preço. Agora, chega uma vez que a gente diminui alguma coisa pra agradar o cliente, agora leva no prejuízo. Porque eles não pedem. Quando a gente diminui, quem pede é a gente, entendeu? Aí, nós vemos o preço que fica por aí, porque é cheio de gás. De jeito que não é cadastrado, é gente barata. Aí, a gente é o jeito quase acompanhar. Só não pode acompanhar porque a nossa despesa é drobada. E aqui é tudo legalizado, tudo certo? Isso, paga imposto, paga tudo certinho. Eu até falava com o senhor há pouco tempo, o seu Cícero. Em média, por dia, o senhor vende quantos botijões de gás? Agora, tem dia de vender 50, 55, 60. Estourando 65, 70. Antigamente, eu não vendia 100 e pouco. E a gente tem que entender também, né, seu Cícero, que muita gente não tem condições de comprar um botijão de gás. Isso aí, ele vai ter que economizar. Aquele que passava um mês, vai ter que esticar mais um pouquinho, entendeu? A energia mesmo, você, ou se não economizar, você não tem condição. E em tudo, entendeu? Aí, quanto mais aumenta, pior fica pra gente. A tendência é descer as vendas também. Porque muita gente liga pra aqui, é um preço. Liga pra outro canto. Se a pessoa tiver vendedor do preço, aí tem cliente que não quer. Qualquer um, em 5 reais tiver desconto, ou 3, ou 4, ou 2, eles compram. O senhor acredita que esse preço no cartão e à vista de 100 reais aqui na sua revendedora, o senhor suporta mais um mês? Ainda dá pra aguentar, se ele não aumentar. Entendeu? Agora, se aumentar, a gente vai ter que ter o reajuste. Cuida do seu lado e também cuida do lado do consumidor, não é, seu Cícero? Isso, com certeza. Porque, de qualquer maneira, a gente que tem a revendedora, a gente precisa do cliente. Tem gente que precisa, se a gente não vender, como é que paga o funcionário? Então, reforçando o que o senhor falou há pouco tempo, aqui vai ficar entre 110 e 120, é isso? Eu acredito que não vai chegar a 120, não. De 110 pra baixo. Entendeu? A base é essa. Agora, depende da empresa lá. Porque quando ela jogar o preço pra cá, quando o ciclo mesmo vai ficar, aí pode aumentar mais, né? Mas a gente só sabe quando ela mandar pra cá. Pelo ICMS, de repente, pode até variar de estado pra estado, né? Isso, isso, pode variar. Aí a gente só vai saber certo quando eles jogarem a folha pra cá, com os aumentos, quando recebem a mercadoria. Muito obrigado, viu, seu Cícero, pelas informações. Atendeu super bem aqui a nossa reportagem na Jaqueira. Portanto, Douglas, é como você acabou de falar, é aquela notícia que a dona de casa não quer ouvir muito, mas, infelizmente, faz parte da nossa realidade. A gente sempre se depara com reajuste, seja no lugar de cozinha, seja no preço de combustível, do álcool, e assim vai. A gente nunca quer receber esse tipo de informação, mas faz parte do processo. Portanto, o preço do botijão de gás aqui em Alagoas vai ficar em torno de R$ 110,00, e a gente vai seguir acompanhando essa política de preços aqui no estado. Eu volto com você, Douglas. Valeu, William, muito obrigado pelas informações. R$ 110,00, podendo chegar até R$ 120,00, dependendo da região, pesa, né? Qualquer reajuste pesa, e num item, assim, indispensável no dia a dia nosso, né? Dono de casa, dona de casa, pra cozinhar, fazer as coisas nossas no dia a dia. Valeu, William, muito obrigado pelas informações. Ao vivo, sobre o reajuste no preço do gás.